A primeira questão, bora! Estou conversando demais, cuida! Vamos lá! Vou logo para o enunciado. Assinale a alternativa que contém a mesma estrutura oracional que a do período anterior, considerando os conhecimentos de coordenação e subordinação de orações, certo? Considerando a coordenação e a subordinação de orações. Vamos lá, lembrar! Nós temos as orações, orações... Só para você lembrar, certo? Coordenadas... E a gente também vai ter as orações subordinadas, né? Orações subordinadas. Primeira coisa, o que é uma oração? Ora, a oração é uma frase verbal. É todo o enunciado que apresenta o sentido completo e que tem dentro da sua estrutura um verbo ou uma locução verbal. Isso que é oração. E essas orações podem se relacionar de forma dependente, gerando orações subordinadas, ou de forma independente, gerando orações coordenadas. Então, essas orações coordenadas são independentes. Independentes entre elas. Independentes. Mas essa independência, ela é sintática ou é semântica? Ela é uma independência sintática. Independentes sintaticamente. Diferentemente das orações subordinadas, em que uma vai se subordinar à outra, em que uma só existe por causa da necessidade da outra, certo? Então, elas são dependentes. Dependentes sintaticamente. Significa dizer que uma vai exercer uma função sintática na outra. Uma vai ser o sujeito da outra. Uma vai ser o objeto direto da outra. Uma vai ser o adjunto adverbial da outra. E assim sucessivamente. Por exemplo, quando eu escrevo assim, ó. Eu estudo e trabalho. Nós temos duas orações aqui. Como é que eu sei que nós temos duas orações? Ora, é só você contar a quantidade de verbos, ó. Estudo é um verbo, uma oração. Trabalho, outro verbo. Outra oração. Então, nós temos, ó. Primeira oração, segunda oração. Beleza? E essas orações estão sendo conectadas por meio da conjunção E. Que é uma conjunção aditiva, certo? A gente chama essas orações de orações coordenadas, porque uma não está exercendo uma função sintática na outra. Uma não vai ser sujeito da outra. Nenhuma vai ser função sintática da outra. Nem essa dessa, nem essa daquela. Diferentemente de, por exemplo, É necessário... É necessário que você estude. É necessário que você estude, ó. Vamos lá? Nós temos este verbo aqui, ó. O E. E nós temos o estúdio. Nós temos dois verbos. Então, nós temos duas orações também. Como é que eu vou saber onde é que eu vou fazer a divisão, a separação? A primeira oração, a segunda oração? No conectivo, ó. Está aqui, ó. Está aqui. Certo? Primeira oração, ó. Segunda oração. A gente separa no conectivo, que no caso é uma conjunção. Conjunção integrante. Show? Pronto. Essa oração, só pra eu ir refrescando a sua mente. Essa oração dois aqui, é aquela que a gente pode trocar por isso. Lembra? É necessário isso. É aquela que a gente pode trocar por isso. É aquela que a gente vai iniciar com o quê? Ou com o si? Que são as nossas conjunções integrantes. Está lembrando? É aquela que vai ter um papel de substantivo. Essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva. E por que que ela é uma oração subordinada substantiva? Primeiro, porque ela gira em torno de um verbo, então é uma oração. Ela é subordinada porque ela só existe porque é necessário, pede, ó. Se é necessário, é necessário alguma coisa. Precisa de um complemento. Então ela exigiu a existência dessa segunda oração. Por isso que ela é subordinada. Ela se subordina a essa que a gente chama de oração principal. Oração principal. Ela é substantiva. Por que que ela é substantiva? Porque tudo isso daqui, ó, exerce o papel de sujeito. Tudo isso daqui é o sujeito de é necessário. É tanto que se eu quisesse substituir por isso e colocasse, invertesse a ordem, ficaria assim, ó. Isso é necessário. Ficaria mais claro que tudo isso aqui, toda essa estrutura é sujeito de é necessário. Lembra? Como é que eu descubro o sujeito? É só você perguntar o verbo. O que que é necessário? Que você estude. Isso tudo é o sujeito de é necessário. Mas a gente não fala só que é sujeito, porque dentro dessa estrutura a gente tem um verbo. E dentro de um sujeito não pode ter verbo. Então isso daqui é uma oração. Como é que a gente dá o nome disso aqui, ó? É uma oração subordinada, subordinada, substantiva, subjetiva. Porque exerce o papel de sujeito. Então essa é a diferença das orações subordinadas para as orações coordenadas. Nas orações subordinadas, uma das orações vai exercer um papel sintático na outra. Uma vai ser a função sintática da outra. No caso, essa daqui exerce um papel de sujeito dessa. Então elas são dependentes sintaticamente, porque uma exerce uma função sintática na outra. Não é uma questão semântica, não é isso. Acaba que se relaciona com a semântica. Mas o que é importante é que são dependentes do ponto de vista sintático. Porque uma exerce uma função sintática na outra. Certo? E aí quais são os tipos de orações coordenadas? Vamos lá lembrar. As orações coordenadas. É o A3CE. É A3CE. Quais são? Esse A3CE. Nós temos as orações aditivas. A mais comum é a gente ter esse tipo de oração com a conjunção I. Estudo e trabalho. Está aqui. São orações coordenadas aditivas. Por quê? Porque são informações que se somam. Só tem essa ideia de adição e pronto. O outro A. Mais um A. A de adversativas. Adversativas. A mais comum. A gente tem o mas, a gente tem o porém, o entretanto, contudo, todavia. Que traz uma ideia de contraste, de oposição. Estudo, vírgula, mas não trabalho. Tem uma ideia de contraste. Uma tem um sentido afirmativo e a outra tem um sentido negativo. Tem esse contraste. O outro A. É o A de alternativas. Que são ações que podem se alternar, mas também podem se excluir. Ou estudo ou trabalho. Aqui tem uma ideia de exclusão. Mas poderia ser assim. Hora estudo, hora trabalho. São ações que se alternam. Vou botar Uou, Uou, Uou. São estruturas correlativas, né? Que vêm juntos. Vem par. Nós temos o C de conclusivas. Que a gente pode colocar o portanto. Estudou muito, portanto, foi aprovado. Uma conclusão. E aqui as explicativas. Vou colocar aqui o portanto das conclusivas. E aqui nas explicativas a gente pode colocar o pois, certo? Só pra deixar claro. O pois, ó. Entre vírgula. Pois está chovendo. Tá aqui a explicação, ó. Sendo iniciada pela conjunção pois. Certo? Essas aqui são os tipos de orações coordenadas. E todas essas vão começar com conjunção. Então ainda tem um nome a mais que você precisa aprender. Elas são orações coordenadas sindéticas. Sindéticas. O que é sindética? O que é sindética? Sindética. Significa dizer que ela vai iniciar com uma conjunção. Porque eu posso separar com conjunção, né? Posso unir, na verdade, as orações com conjunções. Ou não. Eu posso simplesmente falar assim, ó. Vim, vi, venci. Vim, vi, venci. Acho que a frase é assim. Vim, vírgula, vi, venci. Pronto. São três orações. Porque giram em torno de três verbos. Mas elas são separadas por vírgulas. E não por conjunções. Então, são orações coordenadas assindéticas. Por que que são assindéticas? Porque esse A você pode entender como sendo uma negação. Assindéticas. Significa dizer que não tem síndeto. Não tem conjunção. Tá vendo? O que tá separando a oração da outra são as vírgulas. Show? Então, essas aqui são sindéticas. Porque elas vão ter as conjunções. Show? Além das orações coordenadas, nós temos as orações subordinadas, né? E aí, nas orações subordinadas, nós temos... As orações subordinadas. Substantivas. 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 Orações subordinadas. Ad. Adjetivas. E as orações subordinadas, adverbiais. Só pra você se lembrar. Nas orações subordinadas substantivas, ela vai poder ser substituída pelo isso. Ela vai começar com o que ou com si, que são as nossas conjunções integrantes. E vão exercer um papel de substantivo. São seis tipos, ó. Quais são os tipos? A gente tem a oração subordinada substantiva. Subjetiva. Oração subordinada substantiva. Objetiva direta. Oração subordinada substantiva. Objetiva indireta. Oração subordinada substantiva. Completiva nominal. Oração subordinada substantiva. Apositiva. Oração subordinada substantiva. Predicativa. São seis tipos. Por que são seis tipos? Porque são as seis funções que normalmente tem como substantivo o núcleo. Tem como núcleo o substantivo. Como assim? Eu quero, eu quero pizza. Eu quero pizza. Quero. Vévo transitivo direto. Pizza, objeto direto. Beleza. Esse objeto direto está sendo representado por meio de um substantivo. Beleza. Em vez de colocar pizza, eu vou botar assim, ó. Eu quero que você seja feliz com você e minha. A música do Gustavo e o outro. Eu quero que você seja feliz. Eu estou substituindo esse substantivo por um termo que vai ter papel de substantivo. Porque é uma oração que exerce papel de objeto direto. É o complemento do verbo querer. Entendeu? Por que é um papel substantivo? Por que são seis funções? Por que são seis tipos? Por que são seis funções sintáticas que normalmente apresentam o substantivo como núcleo? Certo? As adjetivas são só dois tipos, ó. A gente tem a explicativa, que vem isolada por vírgulas, e a restritiva, que não vem isolada por vírgulas. São só duas. E as adverbiais são nove tipos, né? É o C6FTP. C6. C6FTP. C6FTP, que trazem várias circunstâncias, várias ideias. O adverso não faz isso? Acrescenta ideias, circunstâncias? Pronto. Esses nove tipos são as circunstâncias que ele pode trazer para a outra oração, que é a oração principal. Show? Bora lá! Qual é a estrutura dessa frase, né? Desse período, na verdade. Vamos lá, vamos ver. A partir da datação por carbono, a equipe estudou sessões transversais das árvores. Aí tem esse cujos aqui, ó. Esse cujos é um pronome relativo. Certo? É um pronome relativo que está se referindo a quem? Essas sessões transversais das árvores, né? Está falando que esses anéis dessas sessões transversais das árvores... Pronto. E aí, depois dessa explicação, o que a gente tem? A gente tem esse para, que é uma preposição que tem o objetivo de quê? De indicar uma finalidade. Afim de, com o fito de, com a finalidade de rastrear as mudanças nos níveis de carbono radioativo durante a reversão dos polos. Vamos lá. Esse cujos está iniciando o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Porque, lembra, qual é a oração que inicia com o pronome relativo? É a oração subordinada, adjetiva. Certo? É uma oração subordinada, adjetiva, que está explicando as sessões transversais das árvores. E esse para aqui está indicando a ideia de finalidade. Ora, isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, que está trazendo a ideia de finalidade. A gente vai tentar achar essa estrutura. Certo? Um período que tenha tanto uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, quanto, 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 oração subordinada, adverbial. Vamos lá. Corremos por toda a extensão da praia. E, esse E aqui é uma conjunção aditiva. É uma conjunção aditiva. Não tem nem ideia de explicação. É uma conjunção aditiva. Não tem nada a ver com o anunciado. Vamos lá. E ainda tem um mas, que é adversativo, né? Uma conjunção adversativa. Então, na verdade, a relação entre essas orações aí, é uma relação de coordenação. Nem é de subordinação. Porque a gente tem uma oração coordenativa aditiva e uma oração coordenativa adversativa. Certo? Show? B de bola. Minha filha mais velha decidiu pintar retratos, os quais, ó, esse os quais aqui é um pronome relativo. Pronto, já tá parecido com o período. Por quê? Porque no período também temos uma oração iniciando com o pronome relativo. Certo? Ficavam muito bonitos de pessoas próximas para, ó, esse para é o mesmo para denunciado. Para com a finalidade, com a finalidade de... A galera se perdeu, foi... A galera se perdeu, foi todo. Galera, ó, corta aqui pra mim. Vamos lá. Primeira questão. O que que a gente tem? A gente tem a galera tudo... Eu botei essa questão logo no começo. A galera vai ficar... A galera fica tudo doido. A galera fica tudo doido. Ó, primeira coisa. A gente tem esse cujos aí. Segunda coisa, a gente tem esse para. Certo? Tanto o cujos quanto o para estão funcionando, estão funcionando como elementos coesivos, como elementos que estão indicando relação, estão indicando relacionamento. Esse cujos aqui, ó, é um pronome relativo, é um pronome relativo. Todo pronome relativo vai retomar alguma coisa, vai retomar alguma palavra. Esse cujos aí está retomando sessões transversais das árvores. Está retomando essas sessões, certo? Está falando que essas sessões das árvores foram estudadas e tem anéis de crescimento anual. O que importa é que esse cujos está retomando um termo anterior a ele, essas sessões transversais aí das árvores, certo? Mas todo pronome relativo, não vou colocar todo não, porque é muito forte. Dentro do português esse todo é muito... Mas o pronome relativo normalmente inicia orações subordinadas adjetivas. Isso é um padrão. O padrão é que orações subordinadas adjetivas sejam iniciadas com pronomes relativos. Então esse cujos está iniciando uma oração subordinada adjetiva. Uma oração subordinada adjetiva, certo? Está iniciando uma oração subordinada adjetiva, por meio desse pronome relativo cujos. E esse para traz uma ideia de finalidade. Esse para aqui é uma preposição. É uma preposição que está iniciando uma oração com ideia de finalidade. É uma oração subordinada adverbial final, que traz essa ideia de finalidade, certo? Oração subordinada adverbial final. Por quê? Porque indica uma circunstância. Qual circunstância? De finalidade. Porque é para afim de alguma coisa. A questão está pedindo a alternativa que contém a mesma estrutura oracional, que também siga esse mesmo padrão. De ter primeiro a oração principal, depois ter uma oração subordinada adjetiva, que no caso é explicativa, né? Porque ela vem entre vírgulas. E depois, uma preposição que inicia uma oração subordinada adverbial final. E a gente vê essa estrutura sendo repetida no item B. Por quê? Porque a gente tem os quais, ó. Os quais, ó. É como se fosse o cujos, porque são dois pronomes relativos. Então existe essa repetição. Esse padrão. Cujos é um pronome relativo. E no item B a gente também tem esse pronome relativo. Os quais. E depois a gente tem esse para. Essa preposição que indica uma finalidade. Pronto. Esse para aí tá iniciando uma oração subordinada adverbial final. Certo? Show. Padrão. Total. Exatamente isso, viu, Isaac? É exatamente isso. Quando a gente tem um para mais um verbo no infinitivo, é uma oração subordinada adverbial final. Viu? Exatamente. Acertei essa questão com muito conhecimento de noites mal dormidas. Exatamente. O cujo sempre vai ser pronome relativo. Eu gostei. Muito bem. Tá sabendo, viu? É, mas é isso mesmo. Quando a questão estiver falando, repetindo a estrutura oracional, você vai ver. Existe uma relação de coordenação ou de subordinação entre as orações? Aí você vai logo para os conectivos. Você vai olhar para as conjunções e para as preposições. Ah, a conjunção ali não tem, mas tem um pronome relativo. Ora, pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Pronto. Então eu vou atrás do item que também tem esse pronome relativo, que também vai estar iniciando oração subordinada adjetiva. Ah, tem uma preposição. Essa preposição está vindo com o verbo do infinitivo. Então, está indicando finalidade. Aí você vai ter que achar outra estrutura que também tem esse para, mais um verbo do infinitivo, trazendo a ideia de finalidade. É uma repetição. É uma repetição. Ambas vão ter a oração subordinada adjetiva explicativa, e ambas terão a oração subordinada adverbial final. É o item B de bola. Certo? Aqui você precisa entender de orações subordinadas e coordenadas. Certo? Show? Segunda questãozinha. Assinale a alternativa que contém conjunção integrante. Vamos lá? Quem é essa conjunção integrante? Quem é essa conjunção integrante? Integrante. A conjunção integrante vai ser O Vai ser O que Ou O se Que Iniciar Da início Que é iniciar Orações Subordinadas Substantivas Substantivas O que é a conjunção integrante? É o que ou se Que inicia orações subordinadas Substantivas Certo? Lembrando que essas orações subordinadas Substantivas São as desenvolvidas Aquelas que Seguem um padrão Desenvolvidas Porque ainda existem as justapostas Que não seguem esse padrão De conversar com a conjunção integrante E as reduzidas Que iniciam com o verbo no infinitivo Gerúndio ou participio Certo? Vou colocar aqui Dois exemplos Para vocês Um Quero Quero Que Você Passe Vamos aqui comigo Vamos raciocinar Raciocinar Comigo O verbo O verbo querer Quem quer Quer Alguma coisa Beleza O verbo querer É um verbo Transitivo Direto Porque é um verbo Que exige um complemento E esse complemento Do verbo querer É um complemento Que não vem preposicionado Porque quem quer Quer alguma coisa Não exige preposição Show? Então Cadê esse complemento Do verbo querer? Ele quer o quê? Que você passe Isso daqui É o objeto direto Do verbo querer Certo? É o objeto direto Do verbo querer Mas como tem um verbo A gente não pode chamar Simplesmente de objeto direto Porque objeto direto Não pode ter verbo Então isso daqui É uma oração A gente chama isso aqui De oração Se tem verbo É oração É uma oração Subordinada O que é uma oração Subordinada? Porque ela só existe Por causa do verbo querer Que funciona Como oração principal Aqui Esse quero É a minha oração principal Que exige a existência Do que você passe Oração subordinada Substantiva Substantiva Porque exerce Um papel de substantivo Que é o papel De objeto direto Substantivo o quê? Objetiva direta Objetiva direta Porque o papel é De objeto direto Certo? Pronto É uma oração Porque gira em torno De um verbo É subordinada Porque só existe Graças a oração quero É substantivo Por quê? Porque exerce um papel De objeto direto E o objeto direto É uma função Substantiva Que normalmente tem um Substantivo como núcleo Pronto Esse que aqui Está fazendo o quê? Está justamente Iniciando Essa oração subordinada Substantiva Então é uma Conjunção Integrante Que integra A oração subordinada Substantiva Poderia ser um si Aqui também Certo? Se fosse um si Se fosse um si Iniciando Essa oração subordinada Substantiva Também seria Uma conjunção Integrante Show? Vamos atrás Dessa conjunção Integrante Aí Bora As imagens incríveis Criadas nas cavernas Durante esse período Foram preservadas Enquanto outras obras de arte Em áreas descobertas Sofreram erosão Aqui nem tem Nem que Nem si Então não precisa nem se estressar Não tem nem pegadinha E tem B Usando as árvores primitivas Podemos Medir e datar Os picos nos níveis De carbono radioativo Na atmosfera Aqui não tem nem o que Nem o si Então sem estresse C de casa O campo magnético Da terra nos protege Agindo como um escudo Contra o vento solar Uma corrente de radiação E partículas carregadas Emitidas Pelo sol Também não tem Cadê o que? Cadê o si aqui? Agora no entender É o único que tem Ou o que ou o si É o único Se você não soubesse Que é conjunção integrante Mas soubesse que Ou vai ser representado Por um que ou por um si Você acertaria Enquanto as outras obras de arte Enquanto outras obras de arte Em áreas descobertas Sofreram erosão Dando a impressão De que A arte começou repentinamente Há 42 mil anos Vamos lá Impressão É um substantivo Abstrato Ainda está na primeira questão Está dizendo Vixe Marra aqui Eu passei para a segunda Espera aí Deixa eu ver Vixe Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Calma aí Respira Deu certo Pronto Vamos voltar Pronto Mas vocês viram a lousa Ah então pronto Então No item D A gente tem um Q Como é que eu sei Que esse Q é conjunção integrante Pronto Vamos lá Explicação Impressão É um substantivo Abstrato É um substantivo Abstrato Certo E todo substantivo Abstrato Costuma ter um complemento Se a impressão É impressão de alguma coisa Impressão de que? Tudo isso aqui É o complemento do Substantivo impressão Tudo isso é o complemento Do termo impressão Certo? Assim como o verbo Pode ter um complemento O nome também Pode ter um complemento Que é o caso Do termo impressão Que é um substantivo Abstrato Se tem impressão Tem impressão de alguma coisa Tudo isso é o complemento nominal Complemento nominal Mas eu não posso Chamar apenas de complemento nominal Porque tem verbo Tem verbos Começou Há 42 mil anos Tem dois verbos Então não é apenas complemento nominal Isso daí é uma oração Porque tem verbo Então é oração Subordinada Porque só existe por causa do termo impressão Que exigiu Subordinada Substantiva Porque exerce um papel substantivo Completiva nominal Completiva nominal Essa é a classificação Certo? E essa oração inicial aqui Funciona como oração principal Que é a oração que exige Essa segunda oração Que é a oração subordinada Show? Esse de que? Que está dando início A oração subordinada substantiva É uma conjunção integrante Show? Padrão Total O sistema tem raiva da professora Gente, ó Conjunção integrante O que é uma conjunção integrante? É o que ou se Que inicia uma oração subordinada substantiva Certo? Todo que ou se Que inicia a oração subordinada substantiva Vai ser chamado de conjunção integrante É a conjunção que integra A oração subordinada substantiva Exemplo Quero Quem quer quer alguma coisa O verbo quero É um verbo transitivo direto Que você passe É o complemento do verbo querer É o objeto direto do verbo querer Certo? Beleza? Mas eu não posso chamar tudo isso de objeto direto Porque tem o verbo passe, ó Então não é apenas objeto direto É uma oração subordinada substantiva objetiva direta Então É uma oração subordinada substantiva Que iniciou com o que? Então esse que é o que? Conjunção integrante O que ele está iniciando? Oração subordinada substantiva Pronto Essa questão estava mais tranquila Porque No item A No item B No item C A gente não tem nem Q Nem C Certo? A gente só tem Q ou C A gente só tem Q ou C Lá no item D de dado Então essa daí está mais tranquila Agora rampa a terceira Acerca da acentuação gráfica Assinale A opção Correta Item A O Ministério da Saúde Detém Os dados sobre suicídio De todo o território nacional Vamos lá Ministério está corretamente acentuado? Está Certo? Porque é uma paroxítona terminada em ditom crescente Paroxítona Terminada em Ditom crescente E toda paroxítona terminada em ditom crescente Deverá ser acentuada Detém está corretamente acentuado? Não Por quê? Porque todos os verbos derivados do verbo tem Contém Contém Mantém Seguem o mesmo padrão Qual é esse padrão? Vamos lá comigo Está aqui nesse canchão aqui Que está vazio Então pode estragar o padrão Estou falando dos verbos derivados do tem Os verbos derivados do tem Que são os verbos que vem Desse verbo tem O contém Exemplo Contém Mantém Ele segue em um padrão Qual é esse padrão? Se estiver concordando com o termo na terceira pessoa do singular O acento é o acento agudo Se estiver concordando com o termo na terceira pessoa do plural O acento é o acento circunflexo Exemplo A garrafa A garrafa Está na terceira pessoa do singular A garrafa Contém A acento agudo A garrafa não é como se fosse ela Terceira pessoa do singular O acento utilizado é o acento agudo Agora se fosse as garrafas Que já é terceira pessoa do plural As garrafas Vira contém Com acento circunflexo Show A acento agudo Terceira pessoa do singular A acento circunflexo Terceira pessoa do plural Quando está no plural Show Pronto O erro aí foi justamente esse O ministério Está no singular Então o correto seria O detém com acento agudo E não com circunflexo Show Suicídio Está certo? Está Por quê? Porque isso aqui é uma paroxítona terminada Em ditão crescente Assim como o ministério Mas está errada por causa do detém B de bola A assembleia legislativa Esse assembleia está Incorretamente Incorretamente Acentuado Por que que está Incorretamente acentuado? Vamos lá A assembleia A mesma coisa de ideia A Sem B B A A I Dei Dei Deixa eu separar todas essas seguras I Dei A E Roi Co Essas três palavras São palavras que antes do novo acordo ortográfico Eram acentuadas Tinha esse acento agudo aqui Certo? Mas depois do novo acordo ortográfico Essas palavras perderam este acento Não são mais acentuadas Por quê? Porque Não Existe Mais Acento Nos ditongos orais abertos Nos ditongos orais abertos em posição paroxítona Em posição paroxítona Certo? Não existe mais o acento Não existe mais esse acento que eu coloquei lá Nos ditongos orais abertos Quais são esses ditongos orais abertos? Quais são esses ditongos orais abertos? E El Oi Se você vir um E, E, O, Oi Em uma posição paroxítona O que é uma posição paroxítona? É na penúltima sílaba Penúltima Sílaba Você não acentua mais Certo? Tá aqui, ó Ditongos orais abertos O Oi É aí, ó É aí, ó Esses ditongos orais abertos na penúltima sílaba Não são mais acentuados Certo? Porém, continuam sendo acentuados Se for em posição paroxítona É Oi Tá aqui, ó É um ditongos orais abertos É um ditongos orais abertos Certo? Mas a posição aqui é uma posição Oxítona Na última sílaba Na posição oxítona Continua com o acento Só perdeu o acento nas paroxítonas Show? Por isso que a assembleia está incorretamente acentuada Então a gente já passa para a próxima C de casa Suicídios A gente tem uma paroxítona com ditongo crescente Então tá correto Prejuízo A gente tem a regra do hiato, né? Quando a gente separa Prejuízo Lembra da regra do hiato? Vamos lá Regra do hiato Regra do hiato Hiato Regra do hiato Qual é a regra do hiato? Quando a gente tem um hiato É um hiato cuja Cuja Segunda letra Deste Seja Um I Ou U Tônico A regra do hiato Quando a gente tem um hiato Cuja Segunda letra Deste hiato Seja um I ou o tônico A gente vai acentuar Exemplo Sa I Da Como é que eu sei Que eu vou acentuar? Porque a gente tem um hiato São duas vogais Que são separadas Na separação silábica A gente separou a sílaba Fica o A numa sílaba O I na outra São separados Na separação Pronto Qual é a segunda letra Deste hiato? É o I Certo? É um hiato Cuja segunda letra Deste hiato É um I Tônico Por que ele é um I tônico? Porque é um I pronunciado Com mais força Certo? Saída Saúde Isso também acontece Sa Ud Certo? É um hiato Cuja segunda letra Deste hiato É um U Pronto Tá correto Prejuízo E aqui é o A da crase Traz prejuízo Traz prejuízo O A Aqui tem um A preposição Uma preposição De prejuízo Mais o A artigo De economia Pronto Quando a gente tem um A preposição Mais um A artigo Acabou-se o que era doce Fechou? Acabou-se o que era doce E a Sula Meu amigo Normalmente O I e o U Vão ser Semivogais Normalmente o I e o U Serão semivogais O A é sempre vogal Certo? De novo O I e o U Normalmente são semivogais O A é sempre vogal O E e o O Vão depender Certo? O E e o O Vão depender Por quê? Porque se o E Por exemplo Tiver com A Ele vai ser semivogal Né? Da mesma forma o O Da mesma forma o O Agora se eles tivessem Tiverem com o I Ou com o U Peraí ainda Calma aí Que vai ficar confuso Pra tua cabeça Né? Eu já sei Oi, vamos lá O I e o U Vão ser semivogais Vai ter só uma exceção Quando é que o I e o U Não vão ser semivogais? Quando eles estiverem sozinhos na sílaba Como por exemplo em saída O I está sozinho na sílaba Então ele vai precisar ser vogal Porque em toda sílaba Eu preciso ter uma vogal Aí como ele está sozinho Ele vai precisar ser vogal Agora quando o I e o U Tiver por exemplo Com A, com E ou com O Vai ser semivogal Beleza? O A Vai ser sempre vogal Agora o E e o O Vai depender O E e o O Vai depender de com quem que eles estão Se tiverem junto do A Aí eles vão ser o quê? Ora, semivogais Porque o A é semivogal É sempre vogal Certo? Se o E e o O Tiverem com A Vão ser semivogais Porque o A sempre será vogal Agora se tiverem com I Ou com U Eles vão funcionar como vogais Por quê? Porque o I e o U Em regra são semivogais Certo? De novo I e o U São semivogais Exceto se tiverem sozinho na sílaba Ah, só tem ele na sílaba Vai ser vogal Porque toda sílaba Precisa apresentar uma vogal O A é sempre vogal Agora o E e o O Vai depender Se o E ou o O Tiverem ligados ao A Vão ser semivogais Se o E ou o O Estiverem ligados ao I ou U Vão ser vogais Porque o I e o U Em regra são semivogais Show Mas a resposta é o item C Porque todos os acentos estão corretos Show Mantém Aqui no item D O erro é o mantém Por que o erro é em mantém? Porque o mantém Deveria ter o acento Circunflexo Circunflexo Show Sem estresse Se o Isaac já está aqui Bora acelerar Quarto Partindo da definição De que orações subordinadas São aquelas Que dependem de outras orações No período E que não tem sentido Completo isoladas Aponte a alternativa Em que há uma oração Subordinada destacada Cuja classificação Se encontra correta Entre parênteses Vamos lá Depois perdeu o barco Que Que equivale ao qual aqui O qual estava Onde não podia estar Essa oração Que está iniciando Com pronome relativo Meu amigo Se está começando Com pronome relativo A gente já sabe É oração subordinada Adjetiva Certo? Se está começando Com pronome relativo É oração subordinada Adjetiva Explicativa Porque Está vindo isolada Por vírgula Tem a vírgula aqui Está errado B Parece Parece o que? Parece isso aqui Isso aqui parece Parece isso Isso parece Tudo isso daqui É o sujeito de parece Porque o verbo parecer Normalmente traz um sujeito Posposto Um sujeito que vem Depois dele E esse que aqui É uma conjunção integrante Certo? Tudo isso daqui É oração subordinada Subjetiva Esse completivo Anominal aqui Está errado É uma oração Subordinada Substantiva Subjetiva Porque tudo isso daqui A partir do que? Funciona como o sujeito De parece É como se eu estivesse dizendo Isso parece Certo? O verbo parecer Traz um sujeito Depois dele Certo? Cuidado com isso Então está errado Porque esse completivo Anominal aqui Não tem nada a ver Sei Concluiu Quem conclui Conclui alguma coisa Isso daqui É o objeto direto De concluiu Mas é um objeto direto Em forma de oração Porque tem verbo Certo? Então é uma oração Subordinada Substantiva Objetiva direta Porque funciona Como o Objeto direto De concluir O que é V T D Verbo transitivo Direto C de casa Show C de casa O item D Está errado por quê? Porque quem ouve Ouve alguma coisa Ouvir também é verbo transitivo direto Todo o restante é o objeto direto do verbo ouvir Oração subordinada substantiva Objetiva direta Objetiva direta Vamos para a quinta questão No enunciado Exemplo de quê? Exemplo de quê? Exemplo de Ivan Travassos Exemplo de quê? Para a quinta Vamos lá No enunciado A revenda é extremamente vantajosa Para quem deseja empreender no universo digital O trecho em destaque classifica-se como oração subordinada Vamos lá Vantajosa Vantajosa é um adjetivo É um adjetivo que a gente chama de nome E é um nome que pede um complemento Se é vantajosa, é vantajosa para alguém É vantajosa para alguma coisa Está completando um nome é um verbo Está completando um nome Porque está completando vantajosa Certo? Está completando um nome É complemento de um nome Tudo isso aqui está completando o sentido de vantajosa Vantajosa para quem? Para quem deseja empreender no universo digital Certo? Então está completando o adjetivo vantajosa Então é um complemento nominal Mas eu não posso dizer que é só complemento nominal Por quê? Porque tem o verbo desejar Se tem verbo não é só complemento nominal É oração Oração subordinada substantiva Completiva nominal Porque completa o sentido de vantajosa Perfeito Assinale a alternativa Cuja vírgula pode ser retirada Mantendo a norma padrão E o mesmo valor semântico Pronto A gente vai tentar tirar a vírgula E ver se está mantendo a norma padrão Se não está trazendo um erro Ah O campo geomagnético Não é estável em termos de força e direção E tem a capacidade de girar ou se inverter A gente poderia retirar essa vírgula? Sim Por que a gente poderia retirar essa vírgula? Porque o sujeito continua o mesmo, certo? Quando é que a gente não poderia tirar essa vírgula? Se o sujeito dessa segunda oração fosse diferente Mas o sujeito é igual Por que o sujeito é igual? Porque quem é que tem a capacidade de girar ou se inverter? O campo magnético O sujeito dessa segunda oração é exatamente o mesmo Quando o sujeito da segunda oração é igual ao sujeito da primeira A gente não vai ter necessidade de vírgula Não precisa colocar a vírgula Eu posso retirá-la sem trazer um prejuízo à norma padrão Por que? Porque a gente tem uma conjunção E Que está separando duas orações com o mesmo sujeito Certo? Quando o E A conjunção E Essa conjunção É uma regra para essa conjunção Quando a conjunção E Liga orações com o mesmo sujeito Não precisa ter vírgula, certo? De novo Quando a conjunção E Liga orações que apresentam o mesmo sujeito Eu posso retirar a vírgula Já é o item A No item B eu não poderia Porque a gente tem dois adjuntos adverbiais deslocados E são adjuntos adverbiais longos Quando a gente tem adjuntos adverbiais longos A vírgula é obrigatória Com três ou mais termos a vírgula é obrigatória No item C A partir da datação por carbono Está aqui Da mesma forma um adjunto adverbial longo Também não posso retirar essa vírgula D A pintura vermelha era usada como protetor solar Uma técnica utilizada ainda hoje por alguns grupos Isso daqui é uma oração explicativa Isso aqui é um termo explicativo E um termo explicativo deve vir isolado por vírgulas Assim como o aposto Oração subordinada adjetivo explicativo É uma vírgula obrigatória O único caso em que eu poderia retirar a vírgula Sem prejuízo A norma culta, a norma padrão Ao português correto É o item A Porque a gente tem uma conjunção E Que liga duas orações com o mesmo sujeito Certo? É a conjunção E Ligando Orações Com O mesmo sujeito Que no caso é Campo magnético Campo geomagnético Let's Quanto à ocorrência do sinal indicativo de crase Assinale a alternativa correta É obrigatória Diante de locuções adverbiais Prepositivas e conjuntivas Eu achei meio assim essa questão, né? Porque na verdade ela só é obrigatória Se essas locuções adverbiais Prepositivas e conjuntivas Tiverem um núcleo feminino Como por exemplo Comprei A vista É uma crase obrigatória Porque isso aqui é uma locução adverbial Que tem como núcleo a palavra vista Que é uma palavra feminina Assim como por exemplo Vim Cheguei à noite Pronto Locução adverbial que tem como núcleo Uma palavra feminina Essa obrigatoriedade só acontece se forem palavras Cujo núcleo seja uma palavra masculina Porque se eu tivesse colocado assim Comprei Comprei A prazo Aqui a gente não vai ter a crase Porque prazo é uma palavra masculina Certo? E essa Obrigatoriedade só acontece Quando a locução adverbial Tem como núcleo Uma palavra feminina E aqui Prazo é masculina Então não tem crase Então esse A ficou incorreto Ficou incompleto na verdade Mas é a nossa resposta Ficou incompleto Mas coloque aí do lado Essas locuções adverbiais Prepositivas e conjuntivas Precisam ter como núcleo Uma palavra feminina Como é o exemplo por exemplo Da locução conjuntiva A medida que A medida que Por que que tem essa crase Porque o núcleo A parte mais importante É o termo medida Que é um termo feminino Certo? Show E assim sucessivamente No item B Qual é o erro? É obrigatório adiante de pronomes possessivos? Mentira Com pronomes possessivos femininos Ela é facultativa Certo? Ela é facultativa Desde que esses Pronomes possessivos Sejam femininos Claro Não existe crase Antes de palavra masculina É facultativa Diante de pronomes de tratamento? Não Ela é proibida Certo? Proibida Não é pra existir crase Antes de Pronomes de tratamento Por que? Porque a gente não utiliza artigo Com esses pronomes de tratamento Não é A vossa excelência não A gente não utiliza artigo Antes de pronome de tratamento Logo Não podemos utilizar crase Porque a crase É a junção de uma preposição Mais um artigo Se eu não posso aceitar Um artigo antes Então a gente não pode utilizar crase Crase proibida Antes de pronomes de tratamento É facultativa Diante de pronomes indefinidos Mentira Obrigatória Ó Obrigatória não Proibida Por que que é proibida Antes de pronomes indefinidos? Porque o pronome indefinido Proibida Viu? Pressão Proibida Tanto no item C Quanto no item D Quanto no item E São proibidas Por que que é proibida Diante de pronomes indefinidos? Ó Vou Deixa eu ver Deixa eu construir aqui Alguma frase Vou dar Vou dar A resposta A algum aluno A algum Aluno Por que que aqui Eu não posso colocar uma frase assim A algum aluno Antes desse pronome indefinido aqui Algum Por que que eu não posso? Porque o pronome indefinido Algum traz uma ideia vaga Traz uma ideia imprecisa E quando a gente tem a crase Imprecisa O que que é pra você entender? Quando a gente tem a crase Você vai ter um A Artigo E esse A aqui é um artigo definido Que já traz uma ideia totalmente diferente O artigo definido tem o objetivo de detalhar De delimitar De trazer um sentido mais preciso Sobre algum termo Aí eu trago Um artigo definido E depois Um artigo indefinido Qual é o sentido? Eu tô precisando Eu tô trazendo uma ideia vaga Entendeu? É como se eu estivesse mandando o cachorro Ir pra dentro e pra fora Entendeu? Tá entendendo? Certo? Então não existe crase Antes de pronomes indefinidos Porque eu não posso trazer um artigo definido E depois um termo que traz ideia indefinida Certo? E é obrigatória de antes de pronomes pessoais? Mentira Ela é proibida Certo? Porque antes de pronomes pessoais A gente não coloca um artigo Agora vamos pra próxima Let's Que let's Resposta aí tem A E é exatamente isso, viu? Questão incompleta pra Idekan Tá certa É isso aí A Idekan, ela gosta de complicar a nossa vida Oitava Uma questãozinha de colocação pronominal Sobre a colocação do pronome átono No trecho entre aspas É correto afirmar que Eu posso iniciar a oração com o pronome obliquátono? Não Tá em desacordo com as regras de Próclise Por quê? Porque eu não posso começar Não posso começar Oração Vamos lá Não podemos Não podemos Iniciar Oração Com Pronome Obliquo Átono Não podemos Iniciar a oração com o pronome obliquo átono Certo? Como é, macho? Porque o povo tá botando outra coisa, é? Ah, exatamente Não, é isso mesmo Erro de ênclise por quê? Erro de ênclise Exatamente Porque ele não colocou a ênclise Ah, entendi É isso mesmo, gente Item C Ainda bem que o Romário me alertou aqui Por que que é um erro de ênclise? Porque é o correto, meu amigo É animoso, né? É animoso Ô, putaria Pronto, é animoso O correto é animoso Por quê? Porque a gente não pode iniciar a oração com o pronome obliquo átono E existem outros casos de proibição de Próclise O que que eu também não posso fazer? Ó, não posso Não podemos Anote aí os três casos de proibição Quando o assunto é Colocação pronominal Não podemos Utilizar Utilizar Ênclise Com Verbos Verbos No Futuro Não podemos utilizar Ênclise com verbos no futuro E não podemos utilizar Ênclise Com verbos no participio Utilizar Ênclise Com verbos Com verbos No participio Show Certo? São os três casos de proibição Quando o assunto é colocação pronominal Por exemplo Quando a gente tem o verbo entregar Mais a desinenciei Entregarei o livro E você quer colocar O ti Que é o pronome oblíquo átomo ti Você pode escrever Te entregarei o livro? Te Entregarei O livro Não, não pode Por que que não pode? Porque você estaria iniciando uma oração Com o pronome oblíquo átomo E você pode Entregarei Entregarei Assim Entregarei Você pode? Também não pode Porque você não pode utilizar Ênclise Com verbos no futuro Não podemos utilizar Ênclise Com verbos no futuro Outro caso de proibição Outro caso de proibição E quando é que eu vou utilizar Mesóclise? Justamente nesses casos Em que tanto a próclise Quanto a ênclise Estão Incorretos São casos de proibição O correto aqui é Entregarei Pronto Nesses casos Em que a próclise E a ênclise São proibidas A gente precisa utilizar A mesóclise Certo? A mesóclise é o meio A que a gente vai recorrer Quanto tanto a próclise Quanto a ênclise Estão incorretos Certo? Resposta Item C Exatamente Viu? Exatamente Tá em desacordo Por quê? Porque o correto Seria utilizar a ênclise Está em desacordo Com as regras Com as regras de ênclise Por quê? Porque tá errado Não existe negócio De iniciar oração Com pronome oblíquo Atom não Certo? C de casa Anotem esses casos De proibição Porque isso aqui é importante Proibição É importante Certo? Let's que let's Que o Isaac já tá Doidinho aqui Doido pra dar aula A assinagem afirmativa Em que a colocação pronominal Está incorreta Vamos ver Nunca falaram Meu amigo Se tem um advérbio Ainda mais Um advérbio de valor negativo A gente vai ter o quê? A gente vai ter que utilizar A próclise Isso daqui tá errado Porque se nunca É uma palavra Que a gente chama De palavra Atrativa Certo? Todas essas palavras De sentido negativo São palavras atrativas Que obrigam A utilização de próclise Que obrigam A utilização da próclise Então É o item A Porque o correto é Nunca Falaram O Isaac tá aqui Doido pra latir pra vocês Certo? Aqui tá certo Por quê? Porque a gente tem Um quem Que é um pronome indefinido Fato atrativo Tá correto? A gente tem uma preposição Que é fato atrativo Tá correto? Tem um caso de mesóculos E por quê? Porque eu não poderia Colocar esse ti Iniciando a oração Te ajudarei Estaria errado Não poderia colocar o ti No final Ajudarei-te Porque é outro caso De proibição A gente não pode Colocar a ênclise Nos verbos do futuro Não me faça Tá correto também Porque é um fato atrativo A gente vai ter o tipo de nome A gente vai ter Um tempo verbal Que a gente chama De futuro Do Pretérito Composto Futuro do pretérito Composto Certo? Esse T ou esse AV Vão estar No futuro do pretérito Assim como o próprio nome Já indica No futuro do pretérito E esse futuro do pretérito É aquele que tem o RIA No final Certo? Teria Estudado Haveria Caído Haveria Falado Teria Cantado Certo? O verbo T ou o verbo AV Mais o participio E esse T ou AV Vão estar no futuro do pretérito Que é aquele que tem o RIA No final Show? Vamos lá Tiverem Isso aqui Tá no futuro do pretérito? Não Cadê o RIA? O participio tá certo Mas o verbo T AV No futuro do pretérito Não tá Certo? Não tem o RIA No final Terão Não Isso aqui tá no futuro Não está no futuro do pretérito Tá no futuro do presente Não haveríamos chegado Pronto Tá aqui o RIA Certo? Que é a nossa desinência Do futuro do pretérito E o verbo no participio É o item C Certo? De novo Esse futuro do pretérito Composto Futuro do pretérito Composto Futuro do pretérito Composto Futuro do pretérito Composto É pra chamar o Isaac Viu que estão chamando ele Palatinho aqui Esse futuro do pretérito Composto É o T Ou AV Que vai estar no Futuro Do pretérito Pretérito Futuro do pretérito Mais o verbo no participio Certo? Que é justamente isso Que está acontecendo O verbo no participio É aquele terminado em A do IDO Tá aqui ó AVERIA Tá aqui o RIA Do futuro do pretérito E o verbo no participio Que é terminado em A do IDO Show? C de casa Finalizamos Tchau